E hoje vamos ter uma fofoquinha do mundo ESG. Olá, eu sou Daniela Jesus e este é o quadro Agenda Verde. Tudo que a mídia não te conta sobre o meio ambiente, eu conto aqui no canal. E antes da gente começar, aquele recadinho básico. Curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho. Além, é claro, de se inscrever em todos os canais que eu indico. Nós já conversamos aqui várias vezes que querem empurrar a agenda ESG de todo jeito. Nem que pra isso tenham que fazer mutretagem das grandes por detrás. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Fazendo a pesquisa da pauta desse vídeo, eu me deparei com essa fofoquinha aqui. Parece que uns banqueiros lá do Texas estão burlando o sistema para promover boicote aos combustíveis fósseis. Para promover o tal combustível 100% sustentável. Que nós já conversamos algumas vezes aqui no canal. Sem mais delongas, vamos à matéria. Funcionários de pelo menos dois grandes bancos se reuniram recentemente com o procurador-geral do Texas, Ken Paxton, sobre a investigação estatal sobre os bancos boicotando a indústria de combustíveis fósseis em conexão com o chamado meio ambiente, financiamento social e governança, o ESG. Banqueiros da RBC e Wells Fargo teriam se encontrado com o Paxton em abril. O Texas está entre um grupo de estados que disseram não à mania do ESG, que foi empurrada pelos fanáticos do clima e pelo movimento da justiça social. Eles desinvestiram de bancos e empresas que se envolveram na prática. E em 2023, o Texas criou uma lei proibindo as companhias de seguros do estado de usar pontuações ESG de negócios para aumentar ou diminuir as taxas. Vamos fazer um remember aqui do que nós já tratamos. A pauta ESG está em voga, todo mundo sabe. E o que os governos fazem para incentivar essa prática? As empresas que mais empurrarem essa agenda terão dedução de impostos. As empresas que não se adequarem a essas regrinhas novas para o mundo novo terão impostos estratosféricos, mas não no Texas. Lá existe uma lei que proíbe esse tipo de prática, muito diferente do que querem fazer e já fazem em alguns países da Europa. Mas como nós vemos aqui, alguns banqueiros do Texas estão tentando por lá o sistema. E o Procurador-Geral do Estado parece que já descobriu. Desde outubro, o escritório do Procurador-Geral tem analisado as políticas dos bancos que se juntaram à NIT Zero Banking Alliance, que é a principal instituição de crédito. Um grupo aprovado pela ONU comprometeu-se a financiar ações climáticas ambiciosas para a transição da economia real para emissões líquidas zero de gases com efeito estufa até 2050. Tanto a RBC quanto a Wells Fargo se orgulham de serem membros dessa aliança. O gabinete do Procurador-Geral continuará a aplicar vigorosamente as nossas leis que impedem os fundos dos contribuintes de irem para empresas cujas políticas ESG prejudicam os texanos ou as principais indústrias do Texas, disse o Procurador. As empresas que discriminam empresas e organizações de armas de fogo, indústria de petróleo e gás ou Israel não terão a oportunidade e o privilégio de ganhar contratos públicos no Texas. O Estado do Texas é a coisa mais linda do mundo, a gente consegue ver, né? Paxton está investigando se os bancos estão boicotando a indústria de combustíveis fósseis em seus esforços para alcançar emissões líquidas zero, algo que o Lone Star State proíbe. Ambos os bancos afirmaram que não boicotaram empresas de combustíveis fósseis. Esse gabinete está a analisar se as empresas ou quaisquer afiliadas que sejam membros de uma aliança NITZERO são empresas que boicotam empresas de energia em violação do Projeto de Lei 13 do Senado, agora codificada em parte do capítulo 2276 do Código do Governo. Paxton leva a sério a lei do Texas, já que ele proibiu o Citigroup e o Barclays, ambos membros da NITZERO Banking Alliance, de trabalhar em títulos municipais do Estado. O governador Greg Abbott concorda com Paxton e disse isso em uma carta ao presidente Joe Biden no ano passado. Agora vamos ver esse assunto de forma mais aprofundada em uma outra matéria. Desde outubro, o escritório da Procuradoria Geral do Texas vem examinando as políticas de bancos que se juntaram à NITZERO Banking Alliance, um grupo de empresas que se comprometeram a reduzir suas emissões de gases de efeito estufa. A investigação derrubou o mercado de subinscrição do Texas após a carta da Procuradoria Geral a advogados de títulos do ano passado, mas o processo da investigação teve pouca transparência e não está claro quando será concluído. O escritório está trabalhando para determinar se alguns dos bancos se envolveram em um boicote da indústria de combustíveis fósseis como parte de um esforço para impor uma lei GOP de 2021 visando um banco do clima. Tanto o RBC quanto o Wells Fargo foram removidos das transações na semana seguinte ao anúncio de Paxton. Ambos os bancos têm afirmado repetidamente que boicotam a indústria de energia. Em resumo, a história é a seguinte, para reduzir a emissão de gases de efeito estufa na atmosfera, vamos fazer um boicote. Vamos injetar dinheiro na agenda SG e vamos ao mesmo tempo prejudicar outras pessoas desse outro lado. Fazendo com que a concorrência se torne desleal, fazendo com que as pessoas não tenham opção e fazendo com que o mercado fique restrito a apenas uma opção. Essa é a tal diversidade que tanto prega. Lembra que nós já tratamos aqui em outros vídeos. Para impor toda essa agenda, várias modificações devem ser feitas e isso custa dinheiro. E quem é que vai lucrar com isso? Obviamente, nem você nem eu. No Texas já existe essa lei que restringe a promoção do ESG. Infelizmente, não é assim na maioria dos países, porque a maioria das pessoas não está antenada ao que acontece nessa área. A maioria das pessoas acredita piamente no que o governo diz. Crises climáticas, catástrofes climáticas, aquecimento global, socorro! E não param um minuto para raciocinar que elas são carbono que essa gente quer eliminar. Muito bem, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Antes de terminar, não se esqueça. Curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho. Além, é claro, de se inscrever em todos os canais que eu indico. É isso aí, pessoal. Fiquem com Deus. Um abraço a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.